Música Fala pessoal 100% Motor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos apresentar algumas informações dos carros zero quilômetros mais populares do Brasil Bem como o seu preço, nível de segurança, consumo e o seu preço de revenda Selecionamos também o custo das 4 primeiras revisões na lista de 13 carros Juntamente com algumas peças essenciais para a manutenção de cada veículo Acompanhe Começando pelo menos em conta até o mais em conta Apresento a vocês o Citroën C4 Cactus Saindo por 69.990 De acordo com a tabela do Inmetro, ele roda cerca de 13,2 quilômetros por litro na estrada Recebendo também 4 estrelas de nível de segurança O seu preço de revenda na tabela FIP do ano passado está em torno de R$ 61.700 Ou seja, uma desvalorização de praticamente R$ 8.300 Agora irei passar para vocês o preço total de algumas peças Como filtro de ar e de combustível Discos e pastilhas de freio Correia do alternador E aditivo do freio Ficará no preço de R$ 1.587 E por último, mas não menos importante O preço das 4 primeiras revisões Que ficará no total de R$ 2.800 O próximo carro é o Kia Rio 2020 Também saindo por R$ 69.990 Já que esse veículo foi lançado em janeiro deste ano E ainda não encontramos algumas avaliações de segurança no crash test Aqui vai alguns recursos do novo Kia Rio Airbags do condutor, passageiro, dianteiro principal, traseiro e frontal Freios ABS, controle de estabilidade Fechaduras de segurança para crianças e controle de tração O valor das 4 primeiras revisões ficará R$ 2.690 E o total de peças para manutenção ficará R$ 4.970 O seu consumo na estrada é de 9,3 km por litro Pessoal, deixando bem claro que os valores do consumo Está baseado na gasolina, tá ok? Então vamos para o próximo carro O próximo carro é o Honda Fit 1.5 Flex Esse carro, que teve uma excelente avaliação em segurança Recebendo 5 estrelas Está custando R$ 63.400 Em relação ao preço de revenda Ele obteve uma desvalorização de quase R$ 10.500 Na tabela de 2019, saindo por R$ 52.890 Esse carro faz em torno de 13,6 km por litro R$ 2.950 é o valor das 4 primeiras revisões E o total das peças sai R$ 1.694 O próximo carro, na lista dos menos em conta É o Peugeot Active 208 Esse carro, que recebe uma boa avaliação em segurança Com 4 estrelas Sai por R$ 59.990 E desvaloriza cerca de R$ 7.200 Na hora de revender Custando R$ 52.780 Na tabela FIP de 2019 Suas peças para manutenção Custam em torno de R$ 1.600 Mais ou menos E as 4 primeiras revisões R$ 2.860 Este carro que está fazendo 15,5 km por litro na estrada O próximo carro é o Cherry Tiggo 2 Esse carro está fazendo em torno de 12,3 km por litro E está custando R$ 57.050 Já na tabela FIP de 2019 Ele está a R$ 50.000 A lista de todas as peças do Tiggo 2 Saíram por R$ 2.160 E as 4 primeiras revisões Por R$ 2.436 Toyota Etios Este é o próximo carro da lista Fazendo 14,2 km por litro E recebendo 4 estrelas No nível de segurança Ele está custando R$ 54.690 Este ano E a tabela do ano passado De 2019 Está R$ 51.250 O seu total de peças Para a manutenção deste veículo Sairá R$ 1.160 E as revisões R$ 1.930 Nissan Versa Este próximo carro Este próximo carro que faz cerca de 15,3 km por litro E recebe 3 estrelas em nível de segurança No crash test Sai por R$ 51.990 Custando R$ 44.350 Na hora de revender Então fique ligado Todas as suas peças para manutenção Ficaria R$ 1.596 E as revisões R$ 1.850 O próximo carro que é o Volkswagen Up É muito parecido com o Versa anteriormente Já que ele também está saindo por R$ 51.990 E roda cerca de 15,3 km por litro Na hora de revender este carro Fique tranquilo Pois ele não vai desvalorizar muito Pois na tabela FIP está custando R$ 48.090 Do ano passado O Up Sem dúvida É um ótimo carro Pois ele recebeu 5 estrelas Em nível de segurança No crash test As suas peças custam no total R$ 1.511 E as quatro revisões R$ 2.320 O próximo carro é o novo Chevrolet Onix 2020 que está R$ 49.990 Porém desvalorizando muito Com preço de R$ 36.460 Na tabela do ano passado O novo Onix Roda cerca de 14,7 km por litro E ele é um ótimo carro Um excelente carro também Em segurança Porque ele recebeu 5 estrelas No crash test A lista de peças Para a manutenção deste veículo Sai bem em conta Porque no total ficaria R$ 483 E as quatro primeiras revisões Desse carro Ficaria R$ 1.990 Nosso próximo carro aqui É o Hyundai HB20 hatch Que está R$ 46.490 Já na tabela FIP Do ano passado Ele está R$ 43.483 Esse veículo roda cerca de 14,3 km por litro E recebe 4 estrelas no crash test Tendo um ótimo desempenho em segurança O valor total das peças deste veículo Está saindo R$ 1.529 E as quatro revisões Está R$ 1.711 Então chegamos aos três carros Mais em contas aqui do Brasil O terceiro carro mais em conta É o Ford K Que está saindo por R$ 45.990 Ele é um ótimo carro Pois ele irá desvalorizar pouco Na hora de revender Então fique ligado O seu preço de revenda na tabela Está em torno de R$ 42.110 Já a sua lista de peças Para manutenção Também é mais em conta Está em torno de R$ 831 Para a lista de peças E as revisões Ficará em torno de R$ 2.146 Tendo um ótimo desempenho Ele faz cerca de 15,3 km por litro E recebe 4 estrelas Em segurança no crash test O segundo veículo mais em conta Zero quilômetros de 2020 É o Fiat Mobi Saindo por R$ 38.990 E na tabela do ano passado R$ 30.000 Desvalorizando praticamente R$ 9.000 O Mobi também teve uma péssima avaliação Em segurança Recebendo apenas duas estrelas No crash test A lista total de peças Para o Mobi Ficaria em R$ 1.550 E as quatro primeiras revisões R$ 2.116 E por fim O carro de entrada Mais em conta do mercado É o Renault Kwid Saindo por R$ 34.990 Na hora de revender O seu preço na tabela FIP Está em torno de R$ 27.800 O Kwid faz aproximadamente 15,3 km por litro na estrada Porém ele recebe apenas duas estrelas Em nível de segurança As suas quatro primeiras revisões Ficará no valor de R$ 1.921 Já as suas listas de peças Bem como filtro de ar Filtro de combustível Correio do alternador Discos e pastilhas de freio Bem como o aditivo do freio Sairão um total De R$ 1.115 Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aqui embaixo Não esqueça de se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Para todos os seus amigos Para eles ficarem por dentro De todos os carros mais populares do Brasil Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Fui